Bom gente, cheguei em casa, aproveitei pra pegar a radastra na escola e eu vou mostrar agora o que eu comprei lá no mercado, tá? Ó, coloquei tudo aqui na mesa pra ficar mais fácil de visualizar, né? E, ó, vamos ver o valor total aqui, ó, e o valor total é R$303,50. Então R$300,00 foi isso, né? Assim, foi muito barato, mas, gente, eu comprei, igual eu falei pra vocês, o pacote de fralda é mais caro. A que eu vou arrudar tudo lá? E bora continuar esse vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora bora preparar o almoço Bom dia, bom dia Já é outro dia Tô aqui na cama com as minhas princesas Hoje o dia amanheceu escurinho E chovendo muito Graças a Deus a gente tava precisando de chuva, né? Maria Tava nada Tava, tinha muito tempo que não chovia Maria, ó, escuta a chuva Ó Como é que escuta? Faz Ó Ah, então é isso Vamos levantar Oi, amor Oi É, meu amor É a chuva Tá chovendo Como que é o barulho da chuva? É assim Então bom dia Bom dia, gente Vim dar uma atualizada neste vlog Que tá, né? Vários dias aí comigo Mas ontem, depois que a gente conversou pela manhã Eu não mostrei mais nada pra vocês Porque eu fiquei o dia todo trabalhando no computador Sem parar Fiquei editando vídeo Respondendo comentário Respondendo e-mail Então eu fiz muita coisa pelo computador E a noite eu fui pra igreja Como de costume Então não teve nada de interessante pra mostrar Hoje é quarta-feira Hoje eu vou trabalhar no salão E eu vou fazer um procedimento na minha mãe Que chama Botox Capilar Pra dar uma baixada no volume e tal E também tem outras coisas lá no salão pra fazer E eu vou filmar um pouco do meu dia pra vocês No dia de trabalho lá no salão, tá? Então é isso Bom dia Vamos começar um novo dia aí Agora eu vou dar uma ajeitada na casa Porque, meu Deus Eu posso arrumar minha casa mil vezes por dia Que ela bagunça duas mil vezes, entendeu? E hoje Como eu disse de manhã pra vocês O tempinho está, ó Chuvoso e bem frio Ó A chuva, graças a Deus, né, gente? Porque tinha muito tempo que não chovia E agora a gente tá até respirando melhor É tão gostoso, né? Então a gente tava precisando dessa chuva Eu amo tempo assim pra ficar em casa Curtindo, né? Uma Netflix Uma coisa assim Mas não podemos fazer isso Temos trabalho pra fazer A casa tá uma bagunça Então agora eu vou dar aquela Aquele tapa, né, na casa Igual eu faço todos os dias E agora pela manhã também eu vou gravar vídeo Vou gravar um vídeo de receita Porque, gente Quando eu falo com vocês que é todo a vapor É todo a vapor, entendeu? Então agora eu vou arrumar a casa Depois eu vou gravar vídeo E aí quando eu for pro salão Eu levo vocês comigo Pra vocês ficarem o dia todo comigo lá Trabalhando comigo, tá? Então é isso E se você já tá gostando desse vlog Desse tipo de conteúdo Já deixa aquele like É muito importante Não custa nada Vai aí Aplica Olha só a situação Aperta esse like aí Que é muito importante pra me ajudar E se inscreve no canal Se você não for inscrito E também compartilha aí com as suas amigas Com seus amigos Que também Que você acha que vai gostar Desse tipo de conteúdo, tá? Então é isso Bora começar o nosso dia Olha, olha O vídeo foi gravado, gente Olha esse bolo lindo O que, meu amor? Cocô Cocô Fiz esse bolo de fubá fit, gente Em breve tá no canal a receita, tá? Tô levando aqui um pedaço Pra Dona Radassa Oi, meu amor Você também quer bolo? Mamãe também vai pegar pra você Esse aqui é da dadá Tá bom? Toma, filha Bolo de fubá Igual a broa que a mamãe faz, tá bom? Então agora eu vou arrumar minha cozinha Pra gente subir pro salão E trabalhar um pouco Eu arrumei a casa toda de manhã Mas parece que eu não fiz nada Porque olha só esse quarto Explicação disso tudo? Maria Maria fez isso enquanto eu Gravava o vídeo da receita E como eu fiz almoço também A cozinha tá bagunçada agora, ó Vou lavar essa louça Organizar tudo Pra gente subir pro salão E trabalhar Porque, né? Temos que trabalhar E a chuvinha lá fora, ó Continua O frio também Continua Mas, bora continuar o nosso dia E a chuvinha lá fora, ó Tchau, tchau. 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 Tchau.